Ba-ba-balança! Agora mais uma! Entre, olha e confira! Vamos lá! Todos convidados! Pode chegando, aproveitando! Shopping Cell! Celulares e acessórios, mais manutenção! Olha tudo! Películas, capas, case, relógios e o nosso maravilhoso atendimento com o menor preço da praça! Shopping Cell! Vem aqui no Calçadão, em Jacobina, Bahia! Agora mais uma! Pode comemorar! Tá linda, bonita, maravilhosa, aclimatizada! Shopping Cell! A minha, a sua, a nossa loja! Shopping Cell! Dá gosto de ver! Confira tudo o que rolou agora! A grande festa de inauguração! Shopping Cell! Celulares e acessórios! Balança! Tchau, tchau! 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 Obrigado.